Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você ter e dar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho ao meu lado, não vacilo Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria Delícia eterna e alegria ao vosso lado Delícia eterna e alegria ao vosso lado Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio Guardai, ó Deus, porque em vós me refugio Quarta-feira da primeira semana do tempo comum Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19 Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir, mas para cumprir Em verdade, eu vos digo Antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo aconteça No evangelho de hoje Jesus ensina que o Antigo Testamento é parte da revelação divina Deus, no início, deu-se a conhecer aos homens através dos profetas O povo escolhido reunia-se nos sábados na sinagoga para escutar a palavra de Deus Assim como um bom israelita conhecia as escrituras e as punha em prática aos cristãos Convém a meditação frequentemente, se possível Se fosse possível, das escrituras Em Jesus temos a plenitude da revelação Ele é o verbo, a palavra de Deus que se fez homem Que vem a nós para dar-nos a conhecer Quem é Deus e quanto nos ama Deus espera do homem uma resposta de amor Manifestada no cumprimento dos seus ensinos Se me amais, observareis os meus mandamentos No texto do evangelho de hoje Encontramos uma boa explicação na primeira carta de São João Pois amar a Deus consiste nisto Que observemos os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Observar os seus mandamentos Observar os mandamentos de Deus Garante que lhe amamos com obras de verdade O amor não é só um sentimento Senão que também pede obras Obras de amor Viver o duplo preceito da caridade Jesus nos ensina a malícia do escândalo Quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja E assim ensinar os outros Será considerado o menor no reino dos céus Eu conheço a Deus Mas não observo os seus mandamentos É mentiroso E a verdade não está nele Também ensina a importância do bem E do bom exemplo Quem os praticar e ensinar Será considerado grande no reino dos céus O bom exemplo é o primeiro elemento do apostolado cristão O cumprimento perfeito da lei Só podia ser obra do divino legislador Nascido sujeito à lei na pessoa do filho Em Jesus a lei já não aparece gravada Em tábuas de pedra Mas no íntimo do coração Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Voz de Deus é fé do povo De um Deus fiel libertador ao nosso lado É voz de Deus é fé do povo De um povo santo e pecador por Deus amado Se inscreva no canal Fátima A palavra de Deus Deixe seu like nos vídeos E compartilhe com seus amigos Obrigado por assistir e até a próxima Eu menino Legenda por Sônia Ruberti